Vou gravar galera para vocês verem uma sabiá, ó, pulando igual o tizinho Vou gravar para mostrar para vocês, sabiá ribita raba, alguns lugares conhecem, outros como sabiá barranqueira Estou na fazenda aqui agora, vou mostrar para vocês Tem outro aqui, está vendo um poste, mas esse aí não canta não, só está aí de boa Vou gravar Vou gravar Vou gravar Vou gravar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.